Música Aí pessoal, boa tarde, estamos aqui um tanto quanto rouco, o tempo tem estado muito seco menino aqui na Rondônia É assim mesmo menino, nós temos que tocar o serviço de janeiro a janeiro e você com nós Então, canal Vida na Fazenda é isso aí, interatividade E agora estamos aqui na fazenda do meu amigo Jader, chamo você para vir aqui com nós Pés ao gado e a gente acompanhar qual é que vai ser o desempenho dessa bezerrada diferente, não tem? Então é nós, acompanha aí a gente no trabalho Mas antes, sempre agradecer a Deus, porque Ele é o motivo da gente respirar e da gente estar vivo Obrigado Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu amor grandioso em nos sustentar E em nos dar ar para respirar Senhor Louvado seja o Teu nome, Pai Eterno Aí quero dizer para você também, se inscreve no canal, não tem? Ativa o sininho para tu receber notificação aí do outro lado, menino Deixa o joinha também, se gostou do vídeo, do conteúdo Nos comentários, dúvida, o que for, deixa aí que nós vamos estar respondendo E aí manda para os amigos, compartilha, que é para nós chegar lá na praca Cuida, menino Agora vamos pesar a boiada, vem com nós Ô boiada é pesada O Jado disse ali que não sabe não, acho que a balança dele não vai aguentar Vem com nós, Vida na Fazenda é desse jeito Você vê as imagens e eu sinto o cheiro do gado Aí pessoal, aí os bezerros estão aí, tem uns maiores e uns menores O Jado está tendo uma paciência ali, porque eu falei que ia fazer esse vídeo É um lotinho quase que homogêneo, com exceção de um ou dois que é menor Eu não vou me demorar muito, para poder os bezerros não se debaterem muito Mas isso aqui faz parte do trabalho Então agora vamos para a balança E você vem com nós, bora acompanhar Gado pesado é aqui na G3, riu papai Aí, você vem no trabalho aqui com nós, viu? Ó, uma coisa também que eu achei legal demais aqui Foi esse brete dele Ou o ovo do curral Comprido e bem afunilado, pessoal Para quem gosta de IP, olha que coisa linda Bora, boiada Bora, boiada meia suja, está vendo? Ó, uma rabo zerrada boa, hein? Está vendo que negócio bom aqui, ó? Aí o gado vai afunilando, ó Mas tem uma entrada retida ali O bicho parece que é meio... Bora, boi Bora, boi Vai, boi Vai, boi Vai, boi Ó, deixa eles destravar Esse mesmo, tem que ter paciência E aí, boiadeiro, tudo bom? Por favor Bora, bora, boi Bora, boi É esse, boi Rô, rô Rô, aí, boi Acho que já dá até para ir o restante Bora, boi Bora Rô, rô, rô O boi é valente, menino Pronto Agora o gado está embretado aí Agora vamos jogar Lá na balança Um por um Fazer o peso separado Para a gente ter uma noção E já volta para o caminhão Para nós levar de volta lá para o curral Bora lá Vamos acompanhar lá com o Jader Igual 241 Aí, pessoal Pesou dois já 241 quilos Os dois Agora vamos ver o vermelhinho aí 235 235 Esse já pesou um pouquinho menos 237 Agora, pessoal Uma coisa que eu estou vendo aqui É que os cruzados Eles são mais pesados Esse mental Colocou 5 7 8 quilos Vamos ver aquele cruzadinho ali Bora, boi Agora vai Aí Mesma coisa Pronto Agora vai um Nelore Esse Nelore Eu acho que ele vai pesar uns 200 Esse é mais leve Ó, 225 Ó, 225 230 230 Aí outro Nelore Eu acho que o mais pesado Vai ser esse aqui, ó Das pontinhas Esse é brabo Esse aqui, ó Esse é um boi 230 Ó, 230 Pesou bem Porque ele já é grande também É, agora é esse aqui, menino Eu não sei mais Esse aqui eu vou levar logo É pro frigorifo Aqui é boi Ô, boi rei Bora Olha Ô, boiada precoce Igual Aí Aproximou Agora esse aí Tem que passar 250 285 285 Eu sabia que esse aqui ia ser mais pesado Então, pessoal Pesamos os bezerros Anotamos ali no papel Agora nós vamos fazer conta, né Pra poder A gente avaliar direitinho O que que tá fazendo Como é Que forma que vai vender Então todos esses detalhes aí É o que a gente tem trabalhado E como eu disse em vídeos anteriores Busque parcerias Fazer boas amizades Porque através disso Você chega mais longe Com certeza O conhecimento Que nós dividimos com as pessoas E o que as pessoas dividem com a gente Isso, somado Gera resultado lá na frente É o que eu desejo pra você Então vem com nós Agora vamos falar com o homem ali Agradecer a ele Falar com ele Nós vamos já trazer uma bezerrada Que eu tenho ali também diferente Que é pra poder nós pesar E nós ter noção, né Agora também com um detalhe Ao que eu falei É muito importante Você ter uma balança Na sua propriedade É caro É Mas é um investimento Se de repente você for trabalhar Com gado pra engordar Você vai mandar pro frigorífico Enfim, a forma que você for vender Então é interessante você ter uma balança Primeiro porque dá comodidade Pra sua propriedade Segundo Que você não vai estar Tendo esse trabalho Esse desgaste De ter que arrumar um caminhão Pagar frete E também ocupar a balança dos amigos Mas amigo é pra essas coisas Né meu filho Então vem com nós Vamos já voltar pra lá Carregar de novo Vim pra cá e você acompanha Viu Show papai Ô boiada véia Diferente Então pessoal Tamo aqui Aí inclusive tamo aqui com Como é o teu nome? Fabiano 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 da farmácia popular Eu vi aqui Aí eu lembro do irmão dele O Josian O Josian Muito gente boa Ele assiste os vídeos Sou muito grato a Deus Por cada um de vocês Que compartilha e assiste esses vídeos Aí nós viemos aqui Pesar os bezerros E ele tava aqui O Laércio O Jader O Vidal Enfim E aí é uma satisfação muito grande Ter esses vizinhos aqui E a gente tá compartilhando Dessa alegria É o que eu sempre falo pessoal Nós temos que Nós temos que ter Parceria Porque quanto mais amigo você tiver Mais portas vão se abrir Não é pra você pedir nada pra ninguém não Mas aí você tá numa bela de estrada Passa uma pessoa que tu conhece Tu levanta a mão Tu já sabe Tem referência Então vem com nós Bora firmar boas amizades Manda um abraço pra galera aí pessoal Valeu Fala pro povo Se inscrever no canal Pra nós chegar nos 100 mil Isso Isso aí Inscreva lá no canal Vale a pena Vamos com 100 mil E quando precisar de remédio bom de verdade no preço Procura onde? Na farmácia popular e farmácia menor preço em alta floresta Alta floresta do oeste tem remédio bom de verdade meu filho Pronto pessoal Aí tamo aí numa segunda etapa aqui novamente no curral do Jader E aí vamos pesar agora umas bezerras Umas fêmeas Porque como eu tenho dito Pra poder a gente ter uma noção exata A gente tem que saber Macho é uma coisa Fêmea é outra O peso é diferente E quando a gente vai ver esses detalhes aí Só sabe exatamente se a gente trouxer na balança Então bora acompanhar aqui agora O gado já tá aqui no brete Vou mostrar ali pra vocês E já já volta na balança E nós pesa uma por uma E você acompanha Vem com nós Chama Aí ó E eu trouxe umas fêmeas com dois padrão Umas maiorzinha e umas menor Pra poder a gente ter uma noção né Ó Um em cimental e umas nelore também Então vamos lá Três, seis, nove cabeças Ó Bora no viado Vai Vai Bora Tem uma novia bruta aqui viu Não vou fechar demais não Aqui já tá bom O gado tá ali na balança Ligado viu Duzentos quilos Duzentos quilos Uma feminha ó Desmama Essa bichinha foi desmamada Deve ter uns quinze dias Não perdeu nem peso ainda Graças a Deus Aí vamos pra outra Aí já volta pro caminhão Prato de cidade Rapidinho Creio que essa também Vai ser mais ou menos Nessa mesma média Você que gosta da lida do gado Tá aí Duzentos também né Olha lá Essas duas foram desmamadas No mesmo dia Vai querer virar Duzentos e cinquenta e três Duzentos e cinquenta e três Ó A novinha boa viu Pesada Eu acredito que vai ter Um cimentalzinho ali Que vai Vai pesar Dez arroba Vai novinha Ó Vai novinha Vai novinha Aí pessoal Aquela lá deu Duzentos e A mais pesada Deu Duzentos e sessenta quilos Agora eu acredito Que vai ter aqui Que vai beirar Dez arroba Essa daí vai ser A mais leve delas Quer ver? É Vai novinha Olha que novinha Boa Vai Vai Essa é a mais leve A cento e novecentos e cinco É a mais leve de todas Essa daí foi a última Que eu desmamei Duzentos e cinquenta e seis Duzentos e cinquenta e seis Elas estão vendo Na média Isso daí acho que vai dar Na mesma média Duzentos e cinquenta e seis Duzentos e sessenta Olha aí Cimental Ré pesada Menino É um tarugo De novo Novinha Agora vem essa Bora cartucho Cimental É Vamos ver essa daí Olha Dez arroba Menino Minha vida é dinheiro Pronto Pesado Pesado gado Agora é só nós ver o papel ali E terminar de conversar Lá no nosso curral Rio Boiadeiro está indo embora ali O telefone dele está lá Lá no meu boiadeiro O serviço está feito Graças a Deus Gado pesado Gado é pesado Menino Levei lá no curral do homem Aí teve Levei nove bezerra Teve uma Delas É mais velhinha Ela tem Doze meses Mais ou menos E ela deu Trezentos quilos Fechado Quer dizer Se ela passar uma rondinha Comendo aí Porque tem que estar Pelo menos uns Trezentos e vinte Porque o gado Quando vai para o frigorífico Eles deixam com fome Uma noite Vai esvaziar os líquidos Que tem dentro Tanto de água De mijo Como de bosta Só a carne Está limpinho Então tem esse detalhe Mas já é no vilinha E dá para nós mandar Para o frigorífico Meu filho É por isso que eu sou animado Para uma pecuária E é por isso que eu passo Dessa forma Para você aí do outro lado Para a gente acreditar Para a gente se dedicar Hoje eu passei a tarde Trabalhando pessoal Na verdade O período da manhã Eu trabalhei até uma da tarde Aí fui almoçar Terminei de almoçar Cheguei em casa Uma e meia Almocei Deu umas duas horas Quando foi duas e meia Já voltei De novo Não tem? E aí Pesamos o gado Fomos lá Duas viagens Mas é gratificante A expectativa A perspectiva Que eu tinha Foi a que realmente Deu Isso é muito bom É maravilhoso E você vem com nós Canal Vida na Fazenda Você é doido? Ei homem Não tem? Chama papai Ô menino Então pessoal Tá aí Propriedade sem balança É assim né Para poder a gente Adquirir experiência A gente tem que ir atrás Então muito obrigado Ao boiadeiro Que veio aqui buscar o gado Muita gente boa Ele lá É um cara show de bola Muito obrigado também Ao Jader Que disponibilizou O seu tempo Para me ajudar Para pesar esse gado Lá Pesamos duas viagens Levei 11 bezerros E depois levei 9 bezerros Que são essas que estão aí Então agradecer a ele A família dele Mulher Muita gente boa Fabiana Os filhos E a toda a família Pelissária aí Que pela pessoa do Jader Eu tenho muita consideração E vejo eles Como uma referência Muito grande Em termos da pecuária Tá certo? Então o objetivo aqui É agora Depois de pesar o gado Ter uma certeza Saber o que esse gado O que esse gado Realmente pesa Depois eu vou colocar aí No vídeo O peso das nuvilhas Quantas foram O peso médio Vou mostrar elas aqui Para vocês terem uma ideia E depois estarem Acompanhando E também deixando Nos comentários Quem é que pesa mais Quem é que pesa menos Ó Eu já vou dizer Quem pesa mais Aí depois vocês vão Brigando nas outras Não tem? Essa do meio aqui Não tem? Ó Núria é pesada Deu 10 arroba Meu amigo É Agora teve outras Que deu duas Mais fininhas Aquelas duas lá atrás Tá vendo? Uma tá encostadinha Lá no Na cordoalha E a outra também Lá Deu 200 quilos Mas mesmo assim Né? Você vê São bezerras consideradas Né? Às vezes a gente vê Bezerra aí comum Que aqui Esse gado não trabalhou Com cripe Não foi cripe Nem nada Tá? É gado tirado da vaca Colocado no pasto E aí Depois disso Foi que veio Para uso de um proteinado Tá certo? Essas aqui não participaram Do projeto lá Do cripe Que a gente tem E vocês acompanham aí também Tá bom? Agora um detalhe Vou fechar o vídeo aqui Falando Que vou pegar o peso Dos bezerros Vou levar Para o rapaz Que a gente Combinou Deu levar os bezerros E mostrar O peso E tal Real para ele Para poder a gente Negociar E depois dessa negociação Se der certo Eu vender realmente Para ele Aí eu vou até Conversar com ele Para ver se ele pode Dar um Um momentinho Lá para a gente Conversando E falando desse gado Mas se não Eu vou filmar E vou mostrar Para vocês A entrega desse gado Enfim Tá? Eu quero fazer o passo a passo Dessa comunicação Pessoal E mostrando aí Esse tipo de negócio Não dá para ser feito Com fazendeiro Fazendeiro vindo Olhar o gado aqui não Porque esses caras aí Eles compram um pouquinho Mais caro Que é assim No peso Um pouco mais selecionado Porém Tem esse detalhe Eles não tem tempo De estar vindo Na sua propriedade Olhar Dez bezerros Então você tem que pesar Tem que ter toda Uma negociação ali Para poder Dar certo Esses negócios Mas não é impossível Se Deus quiser Vai dar certo com eles E já já Nós botamos o dinheiro No bolso Viu? Tá bom? Então vem com nós Canal Vida na Fazenda Levando isso daí O dia a dia Agora vamos soltar o gado Eu vou mostrar Só uma coisinha Para vocês Para poder vocês ver O peso E colocar em cada uma O que realmente Elas pesam Tá certo? Deixa nos comentários Vai lá Manda para os amigos Vamos chegar nos 100 mil Vocês são importantes Para esse canal Olha lá Que pesou menos Foi essa daí Essa anelorinha Foi 195 quilos Aí essa outra Cimentalzinha 200 E as outras Foi tudo Essa aí 300 Essa 29 Tá vendo? Elas estão numeradas Se vocês quiserem Colocar nos comentários O peso Aí eu sei O peso dela Para ver se aproxima Essa 29 Deu 300 quilos Fechado Aquela dali Deu A 11 Foi a 11 E aquela outra Cimentalzinha Parece que deu 270 Foi um negócio assim Mas enfim Vamos aí pessoal Tá aí o gado Tá pesado Gado bonito Gado bom E você fica com as imagens Agora vamos soltar o gado E as bichinhas ratas É nervosa Tchau